E o Leandro Castro Souza, ele tá na faculdade. Não, não, não. Mas tá vendo o jogo pela tela do celular dele. Tem aí plus, né? Tem aí plus. Você não é medo. Agora, toma cuidado aí, que se você, se o professor vir você dentro do jogo, sabe o que vai acontecer, né? Ele vai parar pra ver. Não, ele vai parar a aula e vai ver também. E o Leandro Castro. E o Leandro Castro. E o Leandro Castro. E o Leandro Castro. E o Leandro Castro.